Mas você estava até falando aqui nos bastidores, para você ver como o concurso público, o negócio é pegada e a estratégia também. Você falou aqui para a gente nos bastidores que caiu uma prova aberta de TI no TCU, valendo 15 pontos. Você tirou quanto na prova? Cara, eu tirei um. Sabe por que eu tirei um? Porque eles me deram um, não pelo conteúdo de análise de dados, pela escrita. Porque lá na folha de resposta do FGV, eles te dão as pontuações assim, e tem um, sei lá, 5 pontos, 4 pontos, 4 pontos. E tem assim, por exemplo, erro de português, ou coerência do texto e tal, e eles te pontuam. Então, meu texto estava coerente. Então, eles falam, pô, o cara escreveu bem, eu vou dar um ponto para ele, porque ele escreveu bem e está tudo certo. Só que eu tirei zero em todos os quesitos do conteúdo da questão. Cara, e você vê, ele passou no TCU, cara. Sim. Você precisa ver como o nível dessa prova. Já está dando passo para a gente montar uma comunidade com o pessoal que passou no TCU, que passou por aqui já, né? Já está para voltar uma comunidadezinha já. O Marco, o Plinio e você, vai ver o Maurício depois, e ainda vai ver a Nas, lenda, a galera do TCU, cara. É, galera boa. Sim, cara. Porque aquela prova ali, olha, eu vou te falar. Ó, essa do Tribunal de Contas do Paraná tinha sido a mais difícil que eu tinha feito. Foi CESP, né? Foi CESP. Foi muito difícil essa prova. Aí, logo depois do Paraná, eu fiz TCS Santa Catarina. Eu acho que foi CESP também. Acho que foi em 2016, foi CESP também. E TCS Santa Catarina, ele teve um probleminha no edital, porque ele era, por exemplo, para contador, era 12 vagas sem cadastro de reserva. Puta, cara. Então, você tinha que passar entre os 12. Aí, eu até que fui bem assim, mais ou menos, não fui tão bem para ficar entre os 12, mas fiquei, eu não sei nem qual classificação eu fiquei, mas não fiquei entre os 12. Deve ter ficado lá na meiuca lá. E aí, depois, aí será 2016. Aí, em 2017, teve, eu fiquei estudando um tempo também, não parei de estudar. Deve ser aqui de São Paulo, né? Aí, teve o TCS São Paulo. Só que o TCS São Paulo, o que aconteceu? Eu sou de Brasília, né? E na mesma data da prova do TCS São Paulo, ia ter CLDF, que é a câmera administrativa lá do DF. Sim. Que é um bom concurso também. É. Muito bom. E aí, eu falei, não, mas é no mesmo dia, não tem como fazer as duas provas. E você é de Brasília, hein? E eu sou de Brasília. Olha. E eu estava focando na área de controle. E o edital do TCS São Paulo era bom para mim. Eu falei, cara, chance aqui é alta, né? Mas tem a questão de ser de Brasília, CLDF. E também é um ótimo concurso. Salário é bom. Tudo lá é muito bom na CLDF. Tinha cargo de controlador lá? Nesse concurso? Você ia fazer para controlador? O que que era? Eu acho que controlador, não. Tinha para as áreas específicas, né? Por exemplo, contador, economista, administrador. Essas áreas tinha. E tinha para consultor legislativo. Que é parecido lá com a Câmara e desculpa. Porque tinha área de orçamento, tinha área de Constituição e Justiça, né? Direitos Humanos, tinha essas áreas assim. E tinha para procurador, para a galera do direito também. Ele também tinha. E aí eu me inscrevi para... Aí eu decidi, eu falei, não, não vou fazer TCS São Paulo. Vou focar no de Brasília, lá da CLDF. Até porque a área de consultor, né? De orçamento que eu fiz, que era... Lá chama consultor de finanças públicas, né? Que cai a parte de orçamento. Era a AFU. Era Direito Constitucional, Direito Administrativo, AFU, Contabilidade Pública, Economia, caía. E português e tal. Eu falei, é uma parte do edital de controle. É, praticamente. É uma parte ali. Não caiu tudo de controle, mas caiu uma parte. Eu falei, então, dá para eu fazer esse. Aí eu falei, não, não vou fazer TCS São Paulo, vou fazer esse. O que aconteceu? Era FCC, a banca. Eu acho que já era FCC, se eu não me engano. Era FCC. Isso em 2017. Eles suspenderam o concurso. Caramba. Eu não lembro agora o motivo específico. Acho que foi o motivo da escolha da banca de licitação, essas coisas, dispensas de licitação, né? E aí suspenderam o concurso. Aí eu falei, tá, suspendeu, não dá mais para fazer. Mas ainda dava para eu me inscrever na TCS São Paulo. Dava para pagar ainda. É, dava para fazer a inscrição. Aí eu falei, então, vou me inscrever na TCS São Paulo. Não vou, já estou estudando aqui, já estou nesse engate. Aí eu falei, não, agora vou me direcionar ao edital para a TCS São Paulo. Foi o edital mais enxuto, né? Foi. Foi, e a banca era a Vunesp, né? A banca era a Vunesp. Então, quando eu comecei a fazer as questões da Vunesp, eu falei, cara, isso aqui é muito mais fácil que CESP. Porque era a letra da lei, né? Letra da lei, tá, 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 tá. Uma ou outra era mais difícil quando eu ia fazer, quando eu pegava lá o... Eu fazia muito pelo que é concurso na época, né? Pegava lá, aí eu botava direito no, sei lá, administrativo. E eu não filtrava por órgão. Eu fazia questão de promotor, de juiz. Aí eram as questões mais elaboradas de direito. Mas eu falei, cara, para passar, eu vou ter que fazer isso tudo. Eu fazia todas, né? Mas aí, aí o que aconteceu? Aí eu comecei a estudar para o TCE São Paulo. Aí eu foquei, foquei mesmo, para o TCE São Paulo. Falei, não, tem que passar. Até porque a Carol, que hoje é minha noiva, né? A Carol, ela já tinha vindo para São Paulo fazer um mestrado. Ela vem em fevereiro e a prova foi... Acho que foi em setembro, por aí, a prova foi... Então, eu já tinha uma motivação para vir para São Paulo, né? Porque ela ia, ela era minha namorada na época. Ela falou, não, eu vou morar em São Paulo e tal. A gente ia meio que namorar à distância. E eu tinha a prova da CLDF. Falei, não, não posso, eu vou fazer CLDF. Mas aí, quando suspendeu a CLDF, falei, não, agora dá para fazer TCE São Paulo e eu vou passar. É, já deu mais um gás, né? É, eu moro em São Paulo com você. Vou dar até mais um gás aqui agora, né? Exato, exato. Aí, aí eu fiz a prova, né? Da TCE São Paulo. Aí, eu tive uma sensação parecida que eu tive no TCE Paraná. Falei, cara, acho que eu estou indo bem nisso aqui. Só que aí, eu sabia... Como eu já estava mais concurseiro, eu já sabia das coisas. Eu falei, não, primeiro que eu tinha falado de estratégia de prova, né? Agora, eu sabia que eu tinha que fazer uma estratégia. Não adianta só chegar cheio de conteúdo na cabeça e não saber fazer a prova na hora. Porque eu poderia falhar na folha de respostas, na ordem das matérias que eu vou fazer. No nosso, não caiu discursiva. Era só objetiva no TCE São Paulo, era só objetiva. Então, eu falei, tem que montar estratégia de prova e fazer o número de pontos nessa prova objetiva. É isso. Tenho tempo, eu sei quais as ordens das questões que eu vou fazer e é isso. E aí, eu fiz a prova, fui bem. Aí, acho que um dia ou dois dias depois, saiu o gabarito preliminar. Eu tinha acertado, eu acho que era mais de 90% da prova. Só que aí, tem aquele olho na vaga, né? Que é o site que faz meio que uma projeção do ranking, né? E aí, quando eu vi o pessoal... Tudo lá em cima, né? Eu falei, não, então foi fácil para todo mundo. Porque foi uma prova mais fácil. Comparado com as outras de controle, foi muito mais fácil que as outras de controle. E aí, eu falei, tá, eu tirei 90%, fui bem, mas todo mundo foi bem. Então, né? E teve muito inscrito. Muito inscrito nessa época. Sim, acho que 30 mil, né? Bastante, é. 30 mil inscritos. Teve bastante. E aí, passou, né? E tal. Aí, depois, quando saiu o resultado mesmo, né? Porque como era só objetivo, saiu rápido, né? O resultado. Demorou um mês, dois meses, sei lá. E aí, eu fiquei em 29º para a área de agente da fiscalização, administração, né? Eram 32 vagas, né? Eram 32, então eu fiquei dentro das vagas. Dentro das vagas para a área de administração. E eu, na verdade, eu estava estudando mais para a área fim, né? Para a fiscalização. Sim. Porque era a área de auditor, né? De controle, né? Que eu estava estudando. E aí, para a área da fiscalização, se eu não me engano, eu fiquei em 86, uma coisa assim. Você também ia ser chamado. E era 70 vagas, eu acho, né? Acho que você passou nos dois. Aí, eu falei, então, provavelmente, vamos me chamar antes na administração e depois eu vou para a fiscalização, quando me chamarem. Aí, eu entrei no TCE, tomei posse, tudo certinho. E quando me nomearam na fiscalização, eu fiquei na dúvida. Eu falei, cara, eu estou num setor aqui que eu estou gostando, né? Não tem problema. O pessoal, os meus chefes, os diretores são todos gente boa e tal. Tratam super bem. Por que eu vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Eu falei, cara, eu não sei como é que é a fiscalização, vou ter que ficar aqui no Tribunal de Contas do Estado. Eles fazem muito em loco, né? Faz, muito. Vai muito para o município. Eu falei, será que eu quero ir muito para o município? Fiquei naquela dúvida, assim, né? E aí, eu fui nomeado e não tomei posse na fiscalização. Foi uma decisão difícil, porque estava ali, era 2018, né? Era 2018 para 2019. E estava começando já o negócio da reforma administrativa, né? Estava assim, ah, tem que fazer reforma. Só que eles fizeram antes a reforma da Previdência, não mexeram com a administrativa, né? Só que já estava o burinho da reforma administrativa. E na reforma administrativa eu fiquei com medo desse negócio de área fim e área meio, né? Tinha uma ideia, assim, né? Ó, a galera de área fim é carreira de Estado, então não mexe neles. Agora, a galera de área meio, né? Eu fiquei com medo de ir na reforma. Aí, por isso que quase que eu fui, né? Mas eu falei, quer saber? Não, daqui a pouco eu estou estável aqui e está tudo certo. É, mas nesse caso eu acho que não influenciaria no nosso lado. Até porque parece que quem entrou antes não seria afetado, essas coisas, né? Mas só para a galera em casa saber, porque às vezes a pessoa pode estar boiando. Só para explicar para você, ó. No Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, a gente tem três cargos de nível superior. É o agente da fiscalização em loco, que é o auditor de controle externo em loco. Tem o agente da fiscalização de administração, que é o meu cargo, que é o do Rafael, que é o auditor de controle externo e interno. Ele vai fazer o trabalho e meio. E tem o agente da fiscalização, que é o auditor de controle, TI. TI, só para você saber. O Tribunal de Contas, ele faz provas diferentes. Nessa prova, ele pôde fazer uma de manhã e uma tarde. Ele passou nas duas. Então, ele pôde recusar aí um salário que quase beira 20 mil reais. Então, você vê que coisa, né? É verdade. Mas aí você vê os tombos que ele levou lá atrás para chegar até onde ele chegou hoje, né?